Fala galera, tutorial aqui rápido e simples né, como mudar um pouco do rótulo ali dos órgãos né, bem simples, aperta shift, segunda opção aqui sound, então é você vai passando aqui ó, tá chegando a sua opção que ele começa daqui né, que você pode aumentar os dbs, pode tá mudando né, a curva do órgão né, eu quero mudar aqui o rótulo, então eu mudo aqui ó, isso aqui é um rótulo mais fechado né, e ele diminui um pouco a velocidade né, então eu passo aqui mais, tem outras opções aqui de rótulo também ó, mas eu estou ensinando essa função aqui ó, tem que chegar nessa né, em rótulo speak certo, mais um, uma dica aí né, eu achei mais bonito essa configuração aqui pro órgão né, porque a outra é muito aquele órgãozão, muito antigo, uma dica aí né, de como equalizar o órgão né, e outra coisa, o órgão sempre, eu qualizo mais ou menos é desse jeito ó, as vezes eu tiro tudo e deixo só esses três aqui ó, atuando, beleza?